Ó, dá um ligo na coisa... Eita, tá... Que... E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje, dia de velocidade, curiosidades. Bom, o negócio é o seguinte, eu sempre faço esses vídeos, dei uma paradinha aí, mas... Vocês curtem carro, eu curto também, velocidade. Eu tô aqui com a Lamborghini... Terzo, Millennium, uma coisa assim, é um conceito de carro, né? Pro futuro de um carro elétrico aí da Lamborghini. E, mano, eu tava vendo algumas coisas que o carro tem a capacidade de se reconstruir, o bagulho doido, mano. Negócio sinistro, um carro elétrico. E, todos nós aí que jogamos GTA online, sabemos que a Rockstar, ela... Ela trouxe um carro... Ela faz, né? Ela se baseia com os carros da vida real e faz alguns modelos pro jogo. E tem um modelo desse daqui, então não se confunda, tá? Ah, esse carro aí tem no GTA, não sei o quê. Realmente, tem um conceito da Rockstar em relação a esse carro. Mas eu tô aqui com um modelo mesmo da Lamborghini, mano. Um carro elétrico. Bagulho doido. O negócio é o seguinte, nós vamos testar ele aqui. Vamos tentar fazer esse carro atingir velocidades exorbitantes. Ele me parece ser um carro rápido já. Eu tava testando ele aqui e é lindo, mano. Eu tô testando ele com um carro desse aqui. Meu Deus do céu. Você ia arrasar, velho. Não sei o que você ia fazer. Dá um ligo nisso aqui, ó. Ele acende as laterais, acende atrás, ó. As luzes ali. E realmente tem barulho de carro elétrico. Depois dá uma pesquisada, você que curte mais aí. Dá uma pesquisada a respeito de se regenerar, mano. Capacidade de se regenerar. Ó. E realmente, ele no jogo, ele é muito rápido, velho. Ele é muito rápido. No GTA. É um carro que é bastante rápido. E aqui ele tá rápido também. O negócio é o seguinte, eu não sei se ele tá com a velocidade real dele. Eu particularmente não vi quanto que ele pega na vida real. Mas nós vamos tentar fazer esse carro, mano, atingir velocidades absurdas. Aqui no GTA. Bora pra pista lá pra ver quanto que a gente vai conseguir pegar de velocidade com ele. Ó galera, antes da gente ir pra corrida. Coloquei aqui os dois carros, um do lado do outro, ó. O que a Rockstar fez. E o original. Mano, antigamente, quando o GTA lançou e veio os supercarros e tal. E até um tempo, com os DLCs. Eu lembro que havia sempre um questionamento da galera. Acho que você deve ser dessa época aí. E a galera ficava tipo, caramba, a frente é da Ferrari. A traseira é da Porsche. Um exemplo, assim. Era... A Rockstar sempre procurava fazer isso. Dava ali uma frente de um carro. Aparecia um carro. A traseira parecia outro. Mas os últimos carros que ela tá trazendo, velho. É basicamente a réplica da parada, velho. Por exemplo... Por exemplo... O... Como é que é o nome daquele carro lá? Que a galera gosta de correr com ele? Osiris. Osiris, ele faz referência a um Pagania, né? O Aira, eu acho. Se eu não me engano. O Pagania e o Aira, é. Se eu não me engano é um Pagania e o Aira. Mas a frente dele... Era lembrar um pouquinho uma Ferrari. A traseira já era o Pagania. As portas também. Mas olha como é que tá a parada, velho. Esse aqui é o Lamborghini. E esse aqui é o Tesseract, eu acho que se eu não me engano. É muito idêntico, né, velho. As partes aqui, a traseira. Aqui, ó. É fechado, né? Aqui é fechado. E aqui é uns vidrinhos, aí. É muito igual. A frente é praticamente igualzinho, ó. Se eu olhar, não dá nem pra... Diferenciar muito, né, mano? Aqui já tem uma elevação diferente dessa, ó. Olha aí. Então vamos lá. Vamos ver quantos KM ele vai pegar aqui. Originalmente aí do... Do criador do carro. Vamos ver se... Depois eu vou ver quanto que ele pega na... Estimado aí, na vida real. Ó, já tá uns 200 pontos por hora aí, velho. 200. 240. É, a gente vai ter que dar uma transformada nele. Ih, ele diminuiu a velocidade. Caraca, olha aí, o bicho tá aceso, mano. Acho que a roda dele acende também, se eu não me engano. Ó, 270. Não deve ser a velocidade real, né, mano? Eu já vi... Não deve ser a velocidade real dele. Deve pegar muito mais do que isso aqui. Pô, vou deixar... A noite, pra ver se essa roda tá acesa mesmo. Mas eu acho que sim, mano. Ah, 200... Não pegou muito a velocidade. Como é que ele fica de noite? Deixar aqui. Realmente, ó. A roda acende. Caraca, que top, mano. Acende a roda, as laterais. Já no GTA... O modelo do GTA não é assim, né? Ele não acende as laterais ali. A bandeirinha da Itália, né? A Lamborghini. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos fazer esse carro, galera. Atingir a maior velocidade. Que eu já consegui atingir aqui, beleza? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá, estamos aqui com o nosso carro aceso. E vamos ver quanto que ele vai pegar. Primeiramente, vou usar aqui a... Não vou usar a habilidade do Franklin, que dá mais velocidade. Vamos ver quanto é que a gente vai atingir. Velocímetro à direita. Bora. Já tá dando desestralada no... 2K... 2.000 km por hora. Mano, a pista é muito pequena, velho. Eu lembro que eu tinha feito uma maior. Eu não tô lembrado se eu fizer uma maior. Essa aqui tá bem grande. É praticamente o mapa inteiro. Eu acho que a gente tinha feito uma maior, velho. 2.000 km por hora. Certo? Negócio é o seguinte. Agora vamos usar a habilidade do Franklin. O bagulho vai ficar mais embaçado ainda. Quer ver, ó? Ó. Dá um ligo. Eita, tá... O carro, mano. Vai explodir. Não, 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 não. Tá muito rápido, velho. Já deu pau no motor. Nossa, tá pegando fogo, bicho. Pera aí. Caraca, velho. O carro tá levantando, mano. Aí não dá, velho. Caraca. Gosta, mano. A habilidade do Franklin faz o carro... Mano, sério. Faz o carro ficar muito, muito brabo. Não é pra você bater na velocidade dessa, velho. Não sobra nenhum. Não rouba nada. Vamos lá, hein. Vamos tentar de novo, hein, galera. Deixa eu ver se a bitá carregada ali. O carro tá empinando que nem aqueles carros de arrancada, velho. Olha lá, ó. Ó. 3. 3.000. 4, 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oh! O macho bate meu recorde, velho. Não acredito. 5.500 eu acho que pegou ali, cara. É maluco. O negócio é muito rápido, velho. Mano, eu já vi o gringo. Eu já vi até vídeo fazendo um Monster Truck pegar... Monster Truck dele pegou... Acho que foi 12.000 Km por hora. Mas acho que eu bati o meu recorde aqui, velho. De velocidade. Olha isso, velho. Que louco, velho. Vamos ver a primeira pessoa. Caramba. Foi assim que eu consegui rampar o mapa inteirinho do GTA, mano. Vocês já viram os vídeos aí que ramparam tudo. Então vamos lá, hein, galera. 5.000 Km por hora, velho. Que loucura, hein. Que loucura. Acho que é o meu recorde, velho. Vamos lá, hein. O cara quer que dá, maluco. Olha isso. Agora vai. Mano, nossa, velho. Eu acho que dá até pra passar disso, velho. 5.000... Eu acho que se tivesse mais pista, eu acho que eu conseguiria passar dessa velocidade. Mas conseguimos bater o nosso recorde aqui, galera. É... Quem sabe eu faço um vídeo passando dessa velocidade aí, montando uma pista maior. Dá um pouquinho de trabalho. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou começar a juntar dinheiro pra comprar um Lamborghini desse quando lançar. Beleza? Até a próxima. Até a próxima. Fui!